Escalar 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 Queimar 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 Deserto 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 Enterrar 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 Difundido 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 Subir 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 Manera Maneira 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 Desapontado 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 Repetir 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 Perfeito 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 Escalar Escalar Queimar Queimar Deserto Deserto Enterrar Enterrar Difundido Difundido Subir Subir Maneira Maneira Desapontado Desapontado Repetir Repetir Perfeito Perfeito Aceitar 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 Fisica 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 Reparar 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 Obedecer 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 Laicuna 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 Cuisir 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 Reis 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 Todo 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 Cru 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 Gest 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 Aceitar 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 Fisica 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 Reparar 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 Obedecer 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 Laicuna 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 Corrigir 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 Raiz Reis Todo Todo Cru Cru Gesto Gesto Melhor 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 Razão 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 Droga 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 Universidade 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 Liberdade 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 Promessa 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 Sofra 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 Liberar 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 Entrada 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 Falhou 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 Melhor 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 Universidade. Liberdade. Liberdade. Promessa. Promessa. Sofra. Sofra. Liberar. Liberar. Entrada. Entrada. Falhou. Falhou. Salve. 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 Salário. 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 Vela. 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 Preparar. 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 Seu. 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 Lidar. 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 Lindo. 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 Convidado Convidado Solteiro Solteiro Hospedeiro 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 Salve Salário Salário Vela Vela Preparar Preparar Seu Lidar 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 Lindo Lindo Convidado 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 Solteiro Solteiro Hospedeiro 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 Batalha 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 Trabalhos 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 Balanço 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 Lançar 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 Esforço 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 Em 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 Comunicar 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 Revista 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 Poder 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Batalha Batalha Trabalhos Trabalhos Balanço Balanço Lançar Lançar Esforço Esforço Em 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 Comunicar Comunicar Provista Revista Revista Poder 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Lists 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 personalizadas luta 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 a principal a principal a principal a principal parece 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 casamento 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 embrulho 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 amplo 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 o exemplo exemplo o exemplo o exemplo Exemplo, lista, lista, personalizadas, personalizadas, luta, luta, a principal. Parece, parece, casamento, casamento, embrulho, embrulho, dor, dor, amplo, amplo, exemplo, exemplo, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, carpinteiro, 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 relação, 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 acordado, acordado, Acordado Acordado Relativo 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 Verdade 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 Doença 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 Nomear 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 Cheveiro 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 Ataque 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Carpinteiro Carpinteiro Relação 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 Acordado Acordado Relativo Relativo Ataque Red对 Deveu Ataque Verdeu Novo Verdeu Cheveiro Ataque Ataque Júnior 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 Confundir 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 Decidir 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 Capítulo 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Peso 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 Cintura 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 Confortável 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 Possível 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 Superfície 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 Júnior 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 Confundir Confundir Decidir Decidir Capítulo Capítulo Que vale a pena? Que vale a pena? Peso Peso Cintura Cintura Confortável Confortável Possível Possível Superfície Superfície Forma 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Fundição 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 Padronizar 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 Chão 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 Real 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 Rico 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 Solgad 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 De Várias 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 Forma Forma O suficiente O suficiente Fundição Fundição Padronizar Padronizar Chão Chão Real Real Rico Rico Soldado Soldado De várias De várias De várias De fato De fato Partida 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 Peça 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 Falta 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 Animado 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 Oceano 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 Grosseiro 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 Tiro 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 Levantar 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 Acho 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 Respeito 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 Partida 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 Peça Peça Falta Falta Animado 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 Oceano Oceano Grosseiro Grosseiro Tiro 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 Respeito Antigo 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 Impressionar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Truque 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 Trovão 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 Planeta 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 Concurso 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 Providenciar 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 Companheiro 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 Vós 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 Antigo Antigo Impressionar Impressionar Em outro lugar Em outro lugar Truque Truque Trovão Trovão Planeta Planeta Concurso 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 Providenciar 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 Companheiro 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 Vós Vós Junte-se 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 Dívida 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 Silêncio 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 Maconha 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 Comércio 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 Unha 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 Conjunto 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 Necessário 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 Mordida 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 Juntz 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 Dívida 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 Silêncio 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 Maconha 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 Comércio 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 Unha 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 Um negócio Um negócio Conjunto 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 Necessário 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 Mordida 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 Lá 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 MÉDIA 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 GVENTUZE 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 AGULHA 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 LAVANDRIA 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 Lavanderia Desafio 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 Apertar 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 Movimento 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 Cego 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Lá Lá Média Média Juventude Agulha 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 Lavanderia Lavanderia Desafio 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 Apertar 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 Movimento Movimento Cego 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 Em vez Em vez Em vez Reduzir 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 Excavação 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Elétricum 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 Senior 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 Informar 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 Tarefa 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 Inimigo 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 Rocha 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 Escravo 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 Reduzir 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 Excavação 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 Assim sendo Assim sendo Excavação I Tarefa Inimigo Inimigo Rocha Rocha Escravo Escravo Armar Parmação Armar 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 Viagem Viajem Viajem Viagem Lama 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 Becoz 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Tretar Tretar Tratar Tratar Campanha 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 Fluxo 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 Transmissão 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 Adulto 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 Quadro Armação Quadro Armação Viagem 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 Lama 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 Pecoz 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 E futuro E futuro E futuro Tretar Tretar Campanha CID Tem Picoz Um yn Empresán Escutir Lo Adulto Adulto Lei 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 Costumeiro 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 Cansado 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 Vásico 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 Capitão 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Repolho 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 Guia 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 O 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 Básico Capitão Capitão Muito Pequeno Muito Pequeno Repolho Repolho Guia 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 O Guia O Araia Araia Legal 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 Fio 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 Surpresa 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 Atrás 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 Registro 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 Caridade 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 Até 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Retorna 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 Tesouro 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 Legal 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 Fio Fio Surpresa Surpresa Atrás 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 Registro Registro Caridade 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 Até 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 Duas Vezes Duas Vezes Retorna Retorna Tesouro 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 Empresa 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 Examinar 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 Elogio 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 Desajo 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 Costa 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 Costa, Costa, Erro, 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 Carregado, Carregado, Carregar, Carregar, União, 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 Continuar, 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 Aparecer, 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 Empresa, Empresa, Examinar, Examinar, Elogio, Elogio, Desajo, Desajo, Costa, Costa, Erro, Erro, Carregar, Carregar, União, União, Continuar, Continuar, Aparecer, Aparecer, Cialuga, 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 Limora, 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 Aventura, 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 Aventura Salgado Consultório 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 Proveja 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 Aluno 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 Nenhum Nenhum Aluno 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 Imposto Célula Célula Demora Demora Aventura Aventura Salgado Salgado Consultório Proveja Proveja Aluno Aluno Nenhum Nenhum Avençoe 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 Imposto Imposto Bastante 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 Dentro 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 Equilibrar 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 Pouco 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 Desenvolve 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 Reunçar 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 Arma, 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 Arma Conduzir 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Dúvida 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 Bastante Bastante Dentro Dentro Equilibrar Equilibrar Pouco Pouco Desenvolve Desenvolve Reunçar Reunçar Arma 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 Conduzir 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 Que diz respeito Que diz respeito Dúvida 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 Valor 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 Guerra 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 Medio 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 Honra 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 Importam 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 Região Estranho 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 Semiante 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 Querida 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 Péle 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 Valor 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 Guerra 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 Médio Médio Honra Honra Importam 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 Região Região Estranho 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 PEL POSADA 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 CEMENTE 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 Depressivo 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 Sentindo-me 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 Mastigar 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 Comparecer 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 Início 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 Castelo 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 Personagem Que Personagem Que Personagem Que Personagem Discutir 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 Pousada 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 Semente Semente Depressivo Depressivo Sentindo Sentindo-me Sentindo-me Mastigar 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 Comparecer Comparecer Início Início Castelo Início Castelo 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 Personagem 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 Discutir 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 Cigar Surdo 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 Cruz 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 Cruze, cruze, plano, 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 habilidade, habilidade. Habilidade, habilidade, imagina, 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 carteira. Carteira, carteira, carteira. Torção. 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 Conectares. 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 Experimentares. 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 Mobília. 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 Surdo. Surdo. Cruz. Cruz. Plano. Plano. Emissão. Explico. Habilidade. Habilidade. Imagine. Imagina. Carteira. Carteira. Torção Torção Conectar Conectar Experimentar Experimentar Mobília Despertar 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 Ângulo 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 Descobrir 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 Manga 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 Faculdade 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 Evitar 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 Senhor 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 Adormecido 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 Com 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 Despertar 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 Ângulo Ângulo Descobrir Descobrir Diminuir 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 Manga Manga Faculdade 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 Evitar 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 Com 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 Debaixo 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 Sociedade 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 Experiência 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 Proteger 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 Exercício 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 Propriedade 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 Grau 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 Operar 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 Resposta 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 Diário 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 Debaixo Debaixo Sociedade Sociedade Experiência Experiência Proteger Proteger Exercício Exercício Propriedade Propriedade Grau Grau Operar Operar Resposta Resposta Diário Diário Palácio 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 Tosse 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Igual 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 Objetivo 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 Estômago 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 Ativo 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 Ferramenta 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 Cancelar 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 Elementar 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 Palácio 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 Tosse Tosse Em voz alta Em voz alta Em voz alta Igual Igual Objetivo 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 Estômago 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 Cancelar. Elementar. Elementar. Anjo. 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 Vantagem. 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 Natureza. 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 História. 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 Pot. 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 Adolescente. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Classificação. 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 Jornal. 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 Anjo Vantagem Vantagem Natureza Natureza História História Pote Pote Adolescente Adolescente Lidar com Lidar com Classificação Classificação Jornal Jornal Aceita Aceita Anunciar 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 Alma 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 Rápido 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 Entre 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 Redação 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 Diferente 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 Arrumado 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 Contato 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 Líquido 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 Sentir 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 Anunciar Anunciar Alma 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 Rápido 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 Entre 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 Redação 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 Diferente 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 Arrumado 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 Contato 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 Líquido 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 Sentir 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 Escopo 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 Colina 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 Propósito 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 Conquistar 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 Certo 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 Cução 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 Aria 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 Local 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 Conversação 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 Escopo 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 Fócon. Fócon. Colina. Colina. Propósito. Propósito. Conquistar. Conquistar. Certo. Certo. Cução. Cução. Área. Área. Local. Local. Conversação. Conversação. Com o Moro. Com o Moro. Com o Moro. Com o Moro. Pressione. 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 Funcionários. 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 Curioso. 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 Pol. 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 Adiante. 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 Pedir. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Respiração. 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 Rota. 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 Nível. 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 Com o Moro. Com o Moro. Pressione. Pressione. Funcionários. Funcionários. Curioso. Curioso. Pol. Pol. Adiante. 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 Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Respiração. Respiração. Rota. Rota. Nível. 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 Excelente 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 Ansioso 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 Março 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 Documento 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 Inteligente 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 Sei 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 Nunca 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 Dúzia 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 Horror Picante Picante Excelente Excelente Ansioso Ansioso Março Março Documento Documento Inteligente Inteligente Sem Sem Nunca Nunca Dúzia Dúzia Horror Horror Difícil 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 Campo 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 Grosso 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 Especialmente 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 Vermelho 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 Culpa 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 Maçante 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 Dobra 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 Segue 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 Difícil 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 Campo Campo Grosso 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 Especialmente 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 Vermelho Vermelho Culpa 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 Segue. Quadra. Quadra. Aplique. 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 Começar. 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 Quando. 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 Solo. 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 Templo. 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 Abaixo. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Calor. 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 Gramática. 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 Feliz. 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 Aplique. Aplique. Começar. Começar. Quando. Quando. Solo. Solo. Templo. 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 Abaixo. Abaixo. Confiar em. Confiar em. Calor. Calor. Gramática. Gramática. Feliz. Feliz. Departamento. 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 Morango. 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 Temperatura. 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 Ganho. 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 Especial. 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 Ferver. 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 Poema. 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 Tribunal. 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 Possivelmente. 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 Tempestade. Tempestade 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 Departamento Departamento Morango Morango Temperatura Temperatura Ganho Ganho Especial Especial Ferver Ferver Poema Poema Tribunal Tribunal Possivelmente Possivelmente Tempestade Tempestade Grande 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 Ninguém 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 Enquanto 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 Explicar 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 Forno 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 Charme 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 Preço 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 Azé 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 Amizade 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 Tampa 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 Enquanto Explicar Forno Charme Preço Asa Amizade 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 Tampa Tampa Batu-papo 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 Tozinho 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 Prazo 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 Resultado 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 LÍNGUA 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 NÉVOA 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 ALTURA 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 MENTE 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 SÉCULO 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 LOCO 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 BATO BATO PAPO BATO PAPO BATO PAPO PAUZINHO 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 PRAZO 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 RESULTADO RESULTADO LÍNGUA 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 NÉVOA 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 MENTE 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 SÉCULO 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 LOCO 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 SÉCULO 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 PRAZO SÉCULO POL 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 Polo Escriturário 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 Educar 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 Dividir 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 Preguiçoso 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 Ordem 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 Salto 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 Cultura 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 Ferro 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 Cidadão Cidadão Polo Polo Escriturário 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 Educar 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 Dividir Dividir Preguiçoso Preguiçoso Ordem Ordem Salto Cultura Cultura Ferro Ferro Derrota 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 Sólido 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 Acidente 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 Rabo 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 Sulitário 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 Médico 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 Remover Remover Joelharia 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 Comunidade 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 Efeito 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 Derrota Derrota Solid Solid Acidente Acidente Rabo 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 Solitário Solitário Médico Médico Remover 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 Joelharia 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 Comunidade 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 Efeito 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 Tímido 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 Pertencer 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 Vista Farinha 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 Bocejar 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 Prática 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 Importante 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 Culpado 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 Produzir 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 Criu 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 Tímido 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 Pertencer 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 Farinha Farinha Barulhos Farinha Farinha Bocejar 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 Prática Prática Importante Importante Culpado Culpado Produzir Produzir Criu Criu Ovorcer 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 Concha 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 Trilho 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 Sombra 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 Trigo Trilho 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 Preders 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 INFERNO INFERNO TENDER MILITARES 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 ALVERCER ALVERCER CONCHA CONCHA TRILHO TRILHO SOMBRA SOMBRA TRIGO TRIGO GRITAR GRITAR PREDERS PREDERS INFERNO INFERNO TENDER TENDER MILITARES MILITARES SUSCEDÊN 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 FIUME DILIGENTE 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 NINHO 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 REMÉDIU 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 TECHNOLOGIA 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 FRASE 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 Ilha 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 Queloroso 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 Suceder Suceder Juiz Juiz Filme 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 Diligente Diligente Ninho Ninho Remédio Remédio Tecnologia Tecnologia Frase Frase Ilha 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 Queloroso Queloroso Emprestar 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 Multiplicar 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 Facto Folha 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 Ladra-o 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 Gigante 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 Roubar 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 Machucar 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 Trimestre 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 Brigo Brigo Perigo Perigo Emprestar Emprestar Multiplicar Multiplicar FACTO FACTO FOLHA FOLHA LADRAO LADRAO GIGANT GIGANT ROUBAR ROUBAR Machucar Machucar Trimestre Trimestre Perigo Perigo Prêmio 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 Espaço 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 Problema problema corredor multidão expressar 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 montanha 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 perdoar 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 além disso além disso além disso além disso honesto 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 prêmio prêmio espaço espaço Passo, problema, problema, corredor, corredor, multidão, multidão, expressar, expressar, montanha, montanha, perdoar, perdoar, além disso, além disso, honesto, honesto, estrutura, 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 orgulhoso, 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 lixo, 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 taxa, 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 morto, 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 solta, 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 vários, 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 cérebro, 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 cérebro amdrontar 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 vista 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 estrutura estrutura orgulhoso orgulhoso lixo taxa taxa morto morto solta solta vários vários cérebro cérebro amdrontar 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 vista 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 cibonete 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 aldeia 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 ao 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 o Alarme Graduado 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 Menores 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 Nação 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Cebola 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Cibonete Cibonete Aldeia Aldeia Em vez de Em vez de Alarme 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 Graduado 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 Menores 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 Nação 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 Em dobro Em dobro Em dobro Cebola 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 E fronteira E fronteira E fronteira Devo 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 Crescer 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 Capaz 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 Marinha 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 Espero 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 Sentido 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 Tal 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 Interesse 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 Recuperar 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 11 11 11 11 11 11 Devo Devo Crescer 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 Capaz 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 Marinha Marinha Espero Flama Espira Esper panic Fecho Sentido 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 Nel Ao un Interesse Interesse Recuperar Recuperar Onde Onde Dobrar 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 Adicionar 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 Lógico 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Solto 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 Inseto 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 Ansioso. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Romântico. 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 Dobrar. Dobrar. Adicionar. Adicionar. Lógico. Lógico. Desenho animado. Desenho animado. Vaso. Vaso. Solto. Solto. Inseto. Inseto. Ansioso. Ansioso. Meio ambiente. Meio ambiente. Romântico. 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 Muito. 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 Travesseiro. 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 Marca. 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 Dificilmente. 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 Maravilha. 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 Maravilha Vizinho 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 Estúpido 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 Golpe 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 Pó 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 Seir 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 Muito Muito Travesseiro Travesseiro Marca Marca Dificilmente 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 Maravilha Maravilha Vizinho 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 Estúpido 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 Golpe Golpe Pó Pó Dificilmente Seir Dois Dois S Dificilmente Talvez 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 Exército 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 Publicum 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 Recioso 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 Batida 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 Apesar 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 Troca 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 Significar 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 Hábito 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 Relaxar 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 Talvez Talvez Exército Exército Público Público Recioso Recioso Batida Batida Apesar Apesar Troca Troca Significar Significar Hábito Hábito Relaxar Relaxar Trabalho 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 Masculino 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 Consertar 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 Fundo 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 Ainda 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 Riqueza 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 Clima 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 Aposta 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 Através 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 Acima 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 Trabalho Trabalho Masculino Masculino Consertar Consertar Fundo Fundo Ainda Ainda Riqueza Riqueza Clima Clima Aposta 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 Através 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 Acima Acima Arco 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 Milhão 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 Perceber 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 Falso, 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 revisão, 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 revisão. Sete, 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 justa, justa, justa. Já, 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 já. Coragem, 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 coragem. Amostra, amostra, amostra. Amostra, arco, arco, milhão. Milhão, perceber, perceber, falso, falso, visão. Visão, visão, sete, sete. Justa, justa. Já, já, coragem, coragem. Amostra, amostra. Amostra, faz, 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 faz. Brilho, 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 brilho. Reclamar, 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 reclamar. Complicado. 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 Momento. 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 Momento Talento 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 Comprimido 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 Uniforme 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 Nós 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 Educado 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 Faz Faz Brilho Brilho Reclamar Reclamar Complicado 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 Momento 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 Talento Talento Comprimido comprimido, comprimido, uniforme, uniforme, nós, nós, educado, educado, e aí